4A Comercial Elétrica trazendo pra você uma promoção de ventilador, gente, incrível, afinal, tá muito calor e eu sei que você precisa de ventilador, então olha só as promoções. Ventilador Tron de parede, 60cm, R$ 171,00. Também tem ventilador de teto com lâmpadas, são incríveis, um modelo mais bonito que o outro, a partir de R$ 117,90, tem com uma lâmpada, duas lâmpadas, modelo pera, o que você quiser você vai encontrar aqui. Também tem o pedestal, esse você pode levar pra todos os lugares. O diâmetro dele é de 50cm e o valor R$ 189,00. Lembrando que você pode parcelar tudo em até 3x sem juros. Pra você que precisa de exaustor, tem o residencial a partir de R$ 112,00 e o industrial também a partir de R$ 126,00. É a promoção da 4A Comercial Elétrica pra você. Venha conhecer e já vem levar o seu ventilador e os seus. O endereço é Rua Padre João Alves, número 588, Vila Galvão, telefone 34290900. 4A Comercial Elétrica, o seu ventilador é aqui.